Saber amar é dizer amém É superar o papel do bem É abrir sempre o coração Para pedir e dar perdão Saber amar é compreender E encontrar sempre o outro ser É sorrir um sorriso mais É confiar um mundo de paz Saber amar é contar amor É confiar em nosso Senhor Abraçar sempre o nosso irmão E caminhar estendendo a mão E caminhar estendendo a mão E caminhar estendendo a mão